da quarta sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. A presidência registra a presença da deputada Andréa Jesus, deputado Bruno Engler e do deputado João Leite. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da hora do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Proposta de emenda à Constituição de número 34, de 2019, em segundo turno, que autoriza, de autoria do deputado João Leite e outros, que altera o artigo 46 da Constituição do Estado, estabelecendo a competência do Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano para autorizar a instituição de praça de pedágio em município pertencente à região metropolitana. Suspendo a reunião por alguns minutos. Você pode redistribuir, não é? Abertura do Deputado de Desenvolvimento Metropolitano E aí Boa matéria ao deputado Bruno Engler Indago se ele está em condições de emitir seu parecer Sim, senhora presidente Com a palavra, deputado Bruno Engler De autoria de um texto dos membros da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais E tendo como primeiro signatário o deputado João Leite A proposta de emenda à Constituição nº 34 de 2019 Altera o artigo 46 da Constituição do Estado Estabelecendo a competência do Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano Para autorizar a instituição de praça de pedágio Em município pertencente à região metropolitana Aprovada em primeiro turno na forma substitutiva nº 1 A proposição retorna a este órgão colegiado Para dele receber parecer para o segundo turno Conforme dispõe o artigo 189 Combinado com o artigo 111, inciso I Do regimento interno Em observância ao disposto no parágrafo 1 do artigo 189 Do mencionado regimento Segue a anexa à redação do vencido Que faz parte desse parecer A proposta de emenda à Constituição nº 34 de 2019 Pretende exigir aval do Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano Para instalação de praça de pedágio Em rodovias sob responsabilidade do Estado Quando elas se localizarem em municípios Pertencentes a regiões metropolitanas Em primeiro turno, essa comissão propôs o substitutivo Para adequar o texto da proposição A realidade prática dos processos E contratos de concessão de rodovias Permitindo que o Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano Venha a dispor de mais elementos técnicos Do trecho rodoviário que se pretende repassar Para a gestão privada E possa opinar no momento mais adequado deste processo Esse texto acabou por ser aprovado em plenário em primeiro turno Como não houve fato novo Desde nossa manifestação anterior Reiteramos nosso entendimento Que a proposição não significa necessariamente óbice Para a implantação das praças de pedágio Dentro da região metropolitana do Estado Ao contrário, seria uma instância de transparência E participação que valorizaria A colaboração interfederativa E proporcionaria segurança jurídica e econômica Para eventuais processos de concessão Diante do exposto Opinamos pela aprovação da proposta de emenda Constituição nº 34, 2019 Em segundo turno Na forma do vencido em primeiro turno Este é o parecer, senhora presidente Em discussão o parecer Encerra-se a discussão Em votação o parecer As deputadas e deputadas Que desejarem rejeitar o parecer Se manifestem pelo microfone Aprovado o parecer Senhora presidente Para declaração de voto Muito rápido Para não atrapalhar Com a palavra Deputado João Leite Autor da PEC Na verdade O primeiro signatário Excelência Nós temos Vossa Excelência Deputado Bruno Engler Todos E todas Comprometidos Com essa emenda Constituição de Minas Gerais Que quebra algo Que É fundamental Nós não podemos permitir Que tenhamos um desequilíbrio Em regiões metropolitanas Que uma cidade Esteja mais forte do que a outra E cidades Muitas vezes Chamadas cidades dormitórios Elas Passem A ter um desemprego Por conta justamente Do preço do pedágio Que encareceria O preço da passagem de ônibus Nas regiões metropolitanas E causaria um desequilíbrio No que está colocado inicialmente Pelo governo do estado Nós teríamos um pedágio Entre Belo Horizonte e Pedro Leopoldo Na 424 Que é uma ligação De Ribeirão das Neves São José da Lapa Pedro Leopoldo Com Belo Horizonte O que aconteceria Na realidade Seria o seguinte Ninguém passaria Pela 424 Os caminhões Que transportam Cimento E outros produtos Da Precom São aqueles Pré-moldados Não passaria mais Pela 424 Passaria pela MG10 Na frente Do Aeroporto Internacional De Confins Então nós teríamos Um trânsito De caminhões Passando por Confins Os ônibus Passariam E o pedágio Então encareceria Passagem de ônibus Para uma população Trabalhadora Que tem o seu trabalho Em Belo Horizonte Ou outra cidade Da região metropolitana E teria que arcar Com este custo Eu me lembro Eu me lembro No início Deste projeto Há muitos anos Atrás Em outros governos A ideia era Na ligação Da 424 Com a MG10 Fazer Um pedágio LMG800 Mas optaram Pela 424 Me parece Totalmente equivocado E por isso Apresentei Para que passe Pelo conselho Deliberativo Da região metropolitana Que a Assembleia Tem assento Os prefeitos As câmaras municipais E a população Também teria Oportunidade De ser ouvida Então Muito obrigado Presidente Deputado Andréa de Jesus O relator Deputado Bruno Engler Muito obrigado Eu creio Que está No trabalho De todos nós E da deputada Andréa de Jesus Esse cuidado Com a população Trabalhadora E também No trabalho Do deputado Bruno Engler Muito obrigado Presidente Senhora Presidente Com a palavra Deputado Bruno Engler Quero aqui De maneira Muito breve Parabenizar O primeiro signatário Deputado João Leite Que trouxe Essa importante matéria Para a nossa Assembleia Legislativa Como ele muito bem Pontuou A instalação De um pedágio Dentro de uma região Metropolitana É algo muito danoso Para as pessoas Que muitas vezes Moram em uma cidade E trabalham em outra Que é a grande realidade Das regiões metropolitanas Basta a gente ver O trânsito A gente ter um trânsito Tremendo Vindo para Belo Horizonte Na parte da manhã E saindo de Belo Horizonte Ao final da tarde Que são justamente Pessoas que Trabalham aqui Neste município Mas que moram Em municípios do entorno E seria Uma covardia tremenda Impor a essas pessoas A cobrança diária De um pedágio Ao instalar um pedágio Dentro de uma região Metropolitana Sem ao menos Uma deliberação Ampliada Como propõe Essa proposta De emenda à Constituição Portanto Parabenizo aqui O primeiro signatário E faço votos De que em plenário A gente consiga Novamente Estar aprovando Essa proposta De emenda à Constituição Para dar Uma segurança maior Às pessoas Que muitas vezes Moram em uma cidade Mas trabalham em outra Já tem que lidar Com a distância Já tem que lidar Com o trânsito E se nada for feito Podem vir a ter que lidar Também com um pedágio Que é mais Um empecilho Mais uma complicação Para o dia a dia Dessas pessoas Então eu também Quero deixar Minha declaração de voto Primeiro parabenizar Vossa excelência Não só pela confiança De eu também Estar cumprindo Essa tarefa histórica De conduzir Uma comissão Especial Que discute Um artigo Da Constituição Isso é muito importante Eu quero registrar isso E sou muito grata Por ter conduzido Essa comissão Mas também Parabenizar Porque Essa iniciativa Ela casa Num momento Que é extremamente necessário Ter participação social Na decisão De qualquer Deliberação Sobre mais Praças de pedágio Uma vez que o governo Do estado Já aprovou A ampliação A construção Do Rodanel E o Rodanel Prevê Uma série De praças De pedágio Que vão atingir Várias cidades Aqui Da região metropolitana Então Garantir Que a Constituição Estabeleça Que deve haver Participação social Nessa decisão É imprescindível Nesse momento Que a gente sabe Que de fato Com o Rodanel Várias cidades Vão sim Gente que já está Desempregado Pode ainda ficar Cada vez mais Aumentar O número De desemprego Se as pessoas Tiverem que pagar Pedágio Pra poder circular Na região metropolitana Tão grave Quanto é esse Danoso Rodanel Mas já agradeço Agradeço aqui O deputado Bruno Engler O deputado Cleitinho Também Que aqui passou O deputado João Leite Cumprida a finalidade Da reunião A presidência Agradece A presença Dos parlamentares Determina a laboratura Da arte E encerra os trabalhos Certinho? Obrigada